Olá, estamos de volta com mais informações sobre o 8º Fórum Mundial da Água que reúne aqui em Brasília especialistas e representantes da sociedade civil de mais de 150 países para discutir o uso racional dos recursos hídricos. Nesta edição o fórum tem como uma das atrações para a população a Vila Cidadã e é lá que está o repórter Ney Pereira com quem a gente volta a falar ao vivo. Ney, como é que está aí a movimentação da Vila Cidadã? Oi Ana, boa tarde a todos. Pois é, Ana, tem muita gente visitando aqui a Vila Cidadã neste primeiro dia de funcionamento do espaço montado aqui no estacionamento do estádio Mané Garrincha. Muitas delas são crianças que vieram de escolas ou acompanhados dos pais. Eu estou aqui com um grupo de crianças que conheceu o funcionamento desta máquina que está aqui ao meu lado que ela faz todo o processo de reciclagem de garrafas PET, desde o processo de trituração do plástico até a fabricação da garrafa e o envasamento do produto. Eu vou começar agora com a Alana Rodrigues da Costa, que é uma aluna de 12 anos que acompanhou aqui essa visita. Alana, o que você achou aqui, o que você mais gostou aqui da Vila Cidadã? Eu gostei da fábrica de sucos. Porque, assim, eu gostei muito, que é o jeito diferente de só não ter só um ingrediente em vários tipos de sucos, mas tendo vários outros tipos de ingredientes. E agora, e sobre a preservação da água aí, você já estava consciente disso? O que você aprendeu? Eu aprendi que preservar a água é muito importante, porque a água é o meio fundamental que a gente tem. Que se é água, a gente não vive, que praticamente 70% do nosso corpo é feito de água. Então, a gente precisa muito da água, sim, para todos os tipos de formas que a gente usa. Pois é, a Divina, a Divina Maria foi quem trouxe, organizou essa caravana das crianças aqui. Divina, qual que é a importância de envolver as crianças aí na questão da preservação da água? Olha, nós já viemos envolvendo há muito tempo, porque nós temos que entender e conscientizar a humanidade que a água é vida. Sem a água, o ser humano não vive. Então, nós temos que ter essa consciência. Nós temos necessidade da água e a água é vida. Não adianta a gente destruir, desperdiçar, que nós temos que ter essa consciência. Obrigado, Divina. Pois é, Ana, essa aqui é só uma amostra do que está rolando aqui na Vila Cidadão, um espaço de 10 mil metros quadrados com muitas atrações. Quem quiser visitar, ainda dá tempo, a vila vai funcionar hoje até às 9 horas da noite. A entrada é gratuita e, sem dúvida, aqui é um excelente passeio para este final de semana. Eu volto com você aí no estúdio. Com certeza. Obrigada pelas informações, Ney. Bom, a Vila Cidadã já está aberta para visitação ao público, como o Ney nos contou, mas a abertura oficial do 8º Fórum Mundial da Água será nesta segunda-feira pela manhã, no Palácio do Itamaraty, onde o presidente Michel Temer vai receber os chefes de Estado e representantes de delegações internacionais que vêm participar do encontro. A TV NBR transmite a cerimônia ao vivo. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal.